Eu prefiro é ir a pé, moro? Do que ir num carro velho como esse, moro? Fora, pessoal! Beleza! Estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Carbon Redux E hoje, mano, eu comprei um carro bem diferente, que é o Pontiac GTO The Joint Pra quem não conhece carro, mano, ele é meio famosinho sim, tá? Inclusive, ele já tirou o racha com o eclipse do Brian Não foi exatamente no filme Velozes Furiosos, foi em outro filme, que é o Sex Drive E aí tem uma cena que eles estão na estrada e aí do nada aparece o eclipse e eles tiram o racha ali rapidão Exatamente esse carro que eu peguei hoje e eu vou customizar Vamos ver, os para-choques à parte, cara, deixa eu ver... Temos o escapamento, né, o abafador final Saia não tem Tem entrada de ar no teto, dá pra trocar também o aerofólio E dá pra rebaixar o teto, só Agora, body kit completo, não tem, mano, mas eu tenho os capô, né? Ó, tem o blower, mano, já gostei Temos também essa opção e essa última aqui Vou colocar esse blower aqui, tá? Foi o que eu mais gostei A roda, rapaziada, é o seguinte Nesse mod Redux, não tem muita roda pra carro muscle, tá? A rodinha melhor que tem, cara, é essa American Racing Tomara que eles atualizem isso aí, cara, eu quero mais rodas aqui nesse mod O escapamento, cara, eu vou trocar Mano, dá uma ligada nesse aqui, velho Escapamento na lateral e apontado pra cima ainda Olha isso aqui Estranhão, né? Realmente Vou colocar esse aqui, mano, ó, acho que foi o que eu mais gostei Foi esse aqui Aerofólio eu vou manter o original, tá? O resto aqui não é nenhum mod É tudo original do jogo e eu acho que nenhum combina com esse carro Vamos rebaixar esse carro primeiro, pessoal Antes de colocar o espaçador Pra gente dar uma noção melhor Primeiro deixa eu remover a placa do carro Ai, não tem como remover, mano Mas dá pra trocar, né? Colocar um freio Deixa eu ver... Esse azulzinho aqui, ó Vou diferenciar hoje Tambagem não, mas espaçador eu vou colocar Eu acho que esse carro pode por 50mm, hein? Porque se você for ver, ó, nem ficou tão pra fora assim Vou colocar um pneuzinho da Pirelli Não, nesse carro não combina Adesivo não tem como colocar, tá, pessoal? Vou colocar as rodas cromadas E a cor do carro eu vou deixar igualzinho do filme Eu acho que era um pouquinho diferente, mas, cara O tom alaranjado desse jogo, infelizmente, é esse aí Não tem muito o que fazer A performance dele vou colocar no máximo E, rapaziada, tá pronto Deixa eu mostrar pra vocês no detalhe Olha aí como ficou o nosso Pontiac GTO Ficou da hora, hein, mano? Primeira vez que eu acostumei esse carro em um jogo, sério O que você achou? Deixa aí nos comentários Vamos fazer agora, mano? Ó, eu tenho que ganhar um território, inclusive Vou fazer um circuito, tá? Bora lá Mano, os caras pelou agora, hein? Porsche Nossa Aston Martin Vamos lá, vamos lá Não, não, só tem Porsche aqui, velho Tem aston Martin aqui Não tem nada, velho Só Porsche, você é louco Com controle, bom controle Ó, gostei do rumo desse carro Eita, pega O rumo dele é da hora, hein? Parecido com o do Gamaro, né? Parecido Não vira muito bem, né? Uma característica de carros nossos com esse jogo Não tem o que fazer Mas vamos lá Estamos ganhando do Porsche Estamos ganhando do Porsche Pessoal, muito obrigado pelo feedback na série aqui, hein? Agradeço a todo mundo que está assistindo aí todos os episódios Vocês notaram que não teve vídeo no sábado e no domingo, né? Perdão, rapaziada Mas tive que dar um descanso aí, mano Fiquei doentado de aí Peguei uma gripezinha Aí eu fiquei meio ruim pra gravar, mano Não consegui gravar Mas graças a Deus hoje eu tô bem, tá? Ai, tinha um atalho, eu perdi Mano, tinha alguma coisa no céu ali O que era aquilo no céu, velho? Olha lá Você viu isso? O que é que é o negócio lá, velho? Tá que é um bug? Channel 4, belazado A polícia, a polícia 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 Sai fora, Porsche Sai fora Ai, outro atalho, eu perdi Pô, mas nem pra o parceiro ficar na minha frente me avisar, né, velho Sai pra nada Salve, sai pra nada Vou arrancar fora Aí depois Botar a manhãzinha mesmo Botar a manhãzinha, nem sei o que faz Acho que é a defesa Última volta, hein Ó, o carro é rápido, mano Só é ruim pra controlar, velho Mas ele é rápido Oh, mano, você está arraigando isso agora Eu nem vi quantas marchas ele tem É só quatro marchas Não reparei nisso Ei, sai fora de mim, vem, mano Eu não vi isso Eu não vi isso Né pinga, não Eu não vi isso Mano, aquele cara lá Tá bugado Eu encosto ele e ele capota É a segunda vez que eu tenho a mesma série Tá bugado, tá bugado, certeza Eu acho que é a semana que sai a atualização, hein Você tem que saber, cara Número 1 Ei, você tem que chegar Porce, porce, vem rápido Aliás, se você quiser dar uma sugestão de carro, ele colocou um bagulho lá na nova comunidade dele, tá? Para o pessoal mandar os links, os carros e tal, para ele adicionar. Cadê o atalho? 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 Você mesmo que eu quero, parceiro. Você mesmo. É o seu show agora! Não, tem 5 mar sim, rapaziada, ó. Nossa, quase 300 km. Tive que parar aqui porque, né? Nossa, quase! Você viu o mapa? O maluco chegou do nada, mano. Olha lá, não falei, mano? Eu fiz 3,3790. O cara fez 38. Olha a diferença. Quase, rapaziada, quase. Eu prefiro é ir a pé, morô? Do que ir num carro velho como esse, morô? A gangue dos muskow, filho. Vai tirando, vai tirando. Vamos ver agora se ele é bom no drift. Eu sei que tem um drift aqui. Cadê? Aqui, mano. Vamos lá ver. Nossa, é na montanha. Eu não sabia. Mas vamos lá, vamos lá. Deve ter colocado um neonzinho nele, né? Ficou muito escuro, cara. Não sei o que não combina, mas... É uma novidade do mod, né? Peraí, peraí. Deixa eu pegar o jeito. Ah, eu esqueci de colocar esse carro pra drift, tá? É, mano. Aguenta aí. Eu vou colocar ele pra drift, tá? Aguenta aí. Alguns momentos depois. Pronto, mano. Voltei. Já coloquei ele pra drift, tá? Pneu. Coloquei mais aceleração, mais torque. Vamos ver. Muito apertado pra esse carro aqui. Você é doido. Ah, ficou melhor, cara. Ó. Nossa, ficou muito melhor. Ué, que da hora. Cê é doido, véi. O charme desse jogo são os drifts na montanha, né, véi? Fala sério. Ah, é só eu falar que eu bato. Vé, mó da hora, né, mano? Lembra muito o anime Inicial D, né? Velozes e Filosofim Tork também. Caraca, véi. Caraca, véi. Devia ter colocado o turbo. Pra dar mais potência, acho que talvez em... Em baixa... Rotação, né? Ou não? Não sei. Isso aí eu deixei no médio. Mano, próximo episódio. O que vocês acham da gente pegar o Corvette? Só pra vocês verem eu esbagaçando no drift. Porque aquele carro lá, meu parceiro, é anormal. Aqui nesse jogo, tá? É anormal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cuidado, hein? Já sabia que eu ia bater. É difícil controlar ele, cara. É difícil. Mas fizemos 350 mil, né? Não, 349. 349. E bora pra próxima. Ó, pra ganhar esse território aqui, eu preciso fazer um sprint, né? Vamos fazer esse aqui. Na montanha, hein, rapaziada? Na montanha de novo. Nossa, véi do céu. Mercedes. Audi. Audi não, véi. Aston Martin. Só pelo inventário. Meu carro tá pra drift ainda, hein? Eu não fui lá mexer, não. Mas é bom, cara. Na montanha aqui é bom. Aliás, eu posso ligar o Auro Drift. Aí, ó. Na vantagem, na vantagem, pê. Nossa senhora, não dá, não. É muito apertado. Desligando o Auro Drift. Mas é que eu aperto o freio de mão aqui, ele faz sozinho, véi. Sem eu ligar o módulo lá. Ó. Apertou o freio de mão, ele começa a fazer drift. Você viu? Aí, ó. Me passou. Busca, 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 busca. Calma, na traseira. Calma, na traseira. Tranca aí. Tranca, 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 tranca. Eu lembro de um jogo de baralho. Chama tranca. Ai, só os véi vai entender. Ai, véi, falta o trinta por cento. Um segundo. Guarda nitro, guarda nitro, guarda nitro. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora busca. Ai, pega. Meu parceiro, eu gelei agora, hein? Eu gelei, rapaziada. Eu gelei. Eu também. E mais um território é nosso. Faltam mais dois territórios só pra gente derrotar o Wolf, né? Aliás, a gente vai enfrentar ele primeiro, né? Mano, eu vou trocar de carro aqui porque, tipo assim, o carro é forte. Eu gostei dele. Mas ele não tá virando muito bem, mano. Tá me atrapalhando um pouco. Então eu vou pegar agora, cara. Deixa eu ver aqui. Vocês já perceberam que eu vendi alguns carros, né, mano? É, infelizmente aqui no Carbo não cabem muitos carros aqui na garagem. Então eu tenho que ficar vendendo alguns, tá? Então a Ferrari do último vídeo eu vendi. Vendi a BMW. Infelizmente, mano. Vou pegar o Skyline, tá? Eu acho que foi um dos carros que eu e vocês mais gostamos, né? E vamos fazer, deixa eu ver, o Speed Trap, né? Bora lá. Esqueci de tirar o sal, hein? Mas vai assim mesmo, vai assim mesmo. Bora. O longo desse carro é música, hein? É música. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, é o seguinte. Eu falei pra vocês que nessa série eu ia tentar usar somente os carros... Caramba. Os carros exclusivos da versão Redux, certo? Cara, tá quase chegando a hora de começar a usar os carros repetidos, tá? Porque os carros novos já tá acabando. Pelo que eu tô percebendo. Claro, né, tem um Bugatti, tem uma McLaren, uma F1. Tem um Paganizonda, mas esses carros se eu pegar aqui agora... Vai ser muito apelativo. E eles não tem muita concentração, tá? Que eu já vi. Já vi, não tem muita concentração. Alguns casos eu já dei uma olhadinha lá. Opa! Na garagem. Pra ter uma noção, esses aí não tem praticamente quase nada, tá? O que sobrou pra gente ver aqui? Sobrou o GTR. R35. 350Z a gente customizou uma vez, né? Posso fazer uma nova customização. Aquele carro lá, ele tem uma tunagem estendida, tá? Pra quem não sabe. O jogo tinha 350Z, mas nesse aqui tá bem diferente. Um outro carro também pra vocês verem, tá diferente, é o Supra. O Supra tá com a tunagem padrão do jogo, mas o Roku dele tá único. Mano, tá espetacular. Deixa eu ver se tem mais algum carro novo, de lembrar de cabeça. E o Alfa Romeo também, mas Alfa Romeo eu acho que... Eu não curto muito, eu acho que vocês também, né? Eu acredito eu. Tem mais um músculo lá pra gente testar também, mas... Depois eu mostro pra vocês. Não hoje, né? Amanhã. Eita, pega, mano. Maquei na traseira. Ainda bem que a polícia não veio, hein? Ganhamos, ó. 1225. Beleza, só beleza. Beleza. Ixi, não, não tô nem, não vou, não vou. Essas corridinhas de território aí, mano, vou fazer tudo em off, tá? Tem um sprint, rapaziada, vamo lá. Ok, os olhos estão abertos, isso é isso. É certo, sim! Esse caralho é um dos melhores carros que eu tenho, né? Esse R32, né? Você é louco. Vixinha, é bom. É, rapaziada, a Forza Horizon 5 tá quase chegando, hein? Quase chegando, mano. Tem uns dias sérios no canal aqui sem parar, hein? Noite e dia, noite e dia. Vou invernar no Forza Horizon 5, velho. Vou invernar. Eita, noice, tive que usar. A polícia fala, fala no relógio... No relógio. No rádio, mas... Nunca aparece. Nunca aparece. Eu não tenho nenhum outro apoio no relógio. O colher não conseguiu um bom olhar para o veículo. Nós vamos tentar encontrar você logo. A polícia, para quem não viu o último vídeo... Eu gostei para vocês todos os níveis de procurada aqui, tá? Um ao dez. Consegui fugir? Assiste lá. Assiste lá. Vai ficar engraçado, hein? A polícia apareceu lá no mapa, né? Mas... Não vai me ver. Da era, mano. Ganhamos mais um território. E só faltam mais duas corridas, né? Para aparecer o Wolf. Bora fazer agora, rapaziada. Deixa eu ver... Sprint. Bora lá. Beleza, beleza, beleza. Beleza? Bora. Depois desse evento, eu vou trocar de carro de novo. Aí vai ser o carro que eu vou desafiando. Não vou desafiando. Estou na risada. Eu vou desafiar o Wolf de Fuscão. De Fuscão. Daqui a pouco eu pego ele ali. Será que vai dar ruim? Pode ir à nova polícia falando no rádio. Pode ir à nova polícia falando no rádio. Pode ir à nova polícia falando no rádio. Pode ir ao lado. Pode ir para a polícia falando no rádio. 10-6. E aí, olha você! Vem você, cara! Primeiro lugar, amigo, é você! Ok, é por todo o dinheiro! Foscão, que eu vi que vocês não gostaram da última vez, que é o Neon, né? Muita gente pediu pra eu tirar o Neon, muita gente pediu também pra eu tirar essa telinha aqui do carro, né? E outra coisa também é a roda. Vou colocar essa aqui, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui da Work. A performance tá no máximo? Tá no máximo já. Mas já era, mano, só isso mesmo. Vamos então agora fazer esse circuito aqui. Depois dele vai aparecer o Wolf, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que o Foscão vai aguentar? Vamos ver. E pra quem tava curioso em saber qual que é o ronco desse Fusca, é do Golf, tá? Do Golf GTI. Lá do Most Wanted. E eu achando que era de Subaru. É, rapaziada. Não dá, mano. Foscão aqui é só de enfeite nesse jogo. Só de enfeite, não dá. Olha isso. Não pega nem 200, cara. Vai, 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 Foscão. Vai, Foscão. Pegou o atalho. Não, ninguém vai ter que ter que tirar nada. Não tenho nem 300. Não tem 1. O motor não é mais ruim, né? Não tem nenhuma behão. É, um pesadinho. Não tem 1,5? Não tem 1,5? Eu vou parar um sistema de um lugar mais South. Não tem 1,5? Não tem 1,5? Tem 1,5. A polícia está nos traz nada mas de trabalho, senhor. Você pode me detalhar naquela rua. Os policiais, a polícia. A polícia está nos traz nada mas de trabalho, senhor. Você pode me detalhar naquela rua. Com licença. Todas as unidades de advogados estão em busca de condições. Eu tenho nitro, mas eu me esqueço de usar. Ah, não! Não, 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 não. Boa, boa, polícia! Jogou o Fuscão, ajudou o Fuscão, hein? Uma coisa estranha é que a música do jogo continua tocando e não tocando a música de perseguição. Vamos ter que tocar a música de perseguição policial, né? Eu não entendi, eu não, o que aconteceu. Olha o sal é ruim, hein? Pelo amor de Deus, olha o sal, tá? Vigilidade 16, por favor, updating sua situação. Tenho minha mão agora. Preciso. Tampai a outra, tampai a outra, não eu. Eu sei, tem um atalho ali Mas, cara, vai por mim E o atalho ali é pegadinha, pegadinha Ganhei, mano, ganhei Cara, eu vou usar agora uma técnica De um inscrito Ele falou pra mim o seguinte Digão, quando tiver polícia na sua cola E você acabou a corrida E você não quiser fugir da polícia Terminar essa perseguição Você faz o seguinte Você aperta o restart Ele disse pra mim que a corrida vai ter concluída E eu não vou precisar fugir da polícia Uai, mano, para, véi O maluco tem uma dica que não deu certo não, hein Ah, mas vou ter que correr de novo, véi Mas vou correr em off aqui, tá Vou correr em off Bom, pessoal, acabou de aparecer o off aqui Já posso desafiar ele Mas eu vou deixar pra desafiar ele no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários, então, qual carro que eu pego no próximo episódio Pra gente desafiar o off, beleza? Vou ficando por aqui, então Se você gostou desse episódio Não esquece de deixar o like aí Que é muito importante pra mim Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos E siga também nas redes sociais Que é E pessoal, eu vou ir nessa Valeu, até mais E fui!